E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje Você que está assistindo esse vídeo, ainda joga o GTA V no Xbox 360 Bom, todos nós sabemos que muita gente ainda joga, como também no Playstation 3 E um estudo aí, uma matéria que eu li, se você for pesquisar na internet você vai ver também Que o console mais popular no Brasil é o Xbox 360, por que? Obviamente porque hoje eu acho que ele está mais acessível, acho que você compra no Xbox por R$ 500, talvez R$ 500,00 e você consegue jogar online com seus amigos com uma destrava bem simples Que os caras fazem, consegue comprar uma porrada de jogo Então o Xbox 360 é o console mais popular no Brasil Então tem muita gente que ainda joga no Xbox 360 Agora em relação ao GTA V, que salva o Playstation 3 e o Xbox 360 Você ainda joga o GTA V no Playstation 3 Eu já fiz um vídeo assim no Xbox 360 E teve bastante acesso e tal, muita gente ainda joga Você joga? Comenta aqui embaixo Nós vamos assistir um vídeo aqui, vou até dar o play aqui pra não demorar muito Que faz uma comparação do GTA V Do Xbox 360 Que isso cara? Com o PC Olha isso cara, não, eu tô vendo isso Olha isso mano Xbox 360, PC Olha que absurdo velho, olha aí lado a lado Maluco É sério isso mesmo? Olha isso Olha isso Mesmo carro ali do lado Bom, esse vídeo galera É uma comparação Tá? Deixa eu te explicar É óbvio que tá com mod Beleza? É óbvio que tá com mods gráficos Entre o Xbox 360 E o PC Em 8K Ele disse que tá em 8K Mas Olha isso cara Eu não sei se no meu vídeo vai ficar assim Tão lindo como é que tá velho Ó, e realmente Xbox 360 Olha a telinha aqui do lado ó Olha o quadradinho aí ó Porque quando saiu pra nova geração Eles tiraram né Essa bordazinha do mapa né Então Olha isso cara Nossa velho É um colírio para os meus olhos Tá muito lindo cara Vamos ver se é a Lotus Ou é um carro do jogo mesmo Acho que é uma Lotus mesmo É um carro real do jogo E esse é o carro do GTA Que faz referência a uma Lotus né Olha aí Caraca, lá da lado é absurdo velho É absurdo velho Lógico galera Isso aqui não é pra É Sei lá Um milhar Quem joga ainda no Xbox 360 Mas É bom você ver isso aí Muito lindo Muito lindo cara Você é louco Olha lá da lado velho Olha lá da lado Olha isso cara Como fica o GTA mano É onde o GTA consegue chegar né Na capacidade gráfica dele Música 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 Olha isso mano É outro maluco Caraca moleque É outra coisa velho É a gente sabe que já são Seis anos vai fazer seis anos Imagina velho Olha aí ó Seis anos de GTA cara Ai no invés de hora de sair os seis Sério mano Olha o cara saindo do 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 Santos Custom Xbox 360 Olha aí realmente esse carro é o do jogo ó Não é instalado não Aquele Apesar que deve ser Deve ser o Toyotinha Se não me engano esse carro é um Tá referencial a um Toyota Caraca tá aparecendo um monte de propaganda aqui velho Que louco O da hora tava Olha lá O Xbox 360 Versus 8 Carro de evolução Resolução 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 Mas aquele carro Aquele carro é um carro original mesmo Dá de verdade Esse é uma réplica Toyota aí ó Esse carro aí ó É um Toyota Acho que ele foi Instalou o carro Tá meio que chuvoso né Caraca que coisa linda mano Olha aí Ai meu Deus do céu Realmente É absurdo né velho A diferença né cara Eta com mod fica muito bom né cara Olha isso Imagina um online assim né Eu não sei se a galera do 5M consegue jogar nessa qualidade Sinceramente Olha o cara andando de bicicleta velho Nossa Essas áreas são muito lindas cara Quer ver ó Quer ver ó Cara o vídeo tá cheio de propaganda Mas eu não tô vendo elas aqui cara Embaixo Não tá aqui embaixo eu troco Tô assistindo aqui Tá cortando Entrando em propaganda Que na verdade eu não critico Faço também né Caraca moleque Parece outro jogo né Olha isso Caraca mano Muito lindo né velho Olha aquele carrinho lá Ela é bom pra drift né galera Que eu vou te fazer um drift Dentro do jogo ele Sarrabeia bastante Ó É um local É um carro Ó Essas trocas Dá até um Um ziquezira velho Galera lembrem que minhas redes sociais Estão na descrição Se você não me segue segue lá Muita propaganda Tá entrando aqui O YouTube tirou Antigamente ficava aqui aparecendo Agora não tá aparecendo mais O YouTube fica mudando toda hora Toda hora tem uma atualização Olha isso velho Muito louco Ó Lá da lado é embaçado né Cara Olha isso Os detalhes são muito Muito nítidos né Caraca Moleque Ah esse é o Queen's Egg Vamos ver no normal GTA normal Ó Ó Pra caralho Nossa Foda Esse Muito louco Vai Qualidade tá absurda né Ó Acho que o finalzinho é só com Vídeos da Gráficos assim Absurdos Tá muito lindo Absurdo Absurdo Ó Caraca Olha esse tempo Véi Tá um tempo de chuva né Fechado Lindo 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 Me amarra Nesses vídeos Cara Bom galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Se você Ainda joga No Xbox 360 Faz uma forcinha aí Pra pegar um console Da nova geração E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui